Dia é dia de farinha, tem um metade pro povo dançar Cheio de mulher bonita, bebida, verdade, a noite eu vou chapar Quando ela luta o tambor, ela se descontra e não quer mais parar Até que quiser se rebola gostosa, em briga só pra alcanhar Ela quer dançar, quer dançar, com muita louca alcanha Ela quer dançar, quer dançar, ela tem, ela tem, ela tem, ela tem, ela quer dançar Ela quer dançar, com muita louca alcanha Ela quer dançar, quer dançar, com muita louca alcanha Ela quer dançar, quer dançar, com muita louca alcanha Ela quer dançar, quer dançar, com muita louca alcanha Ela quer dançar, quer dançar